Gourmês na TV, oferecimento Assum Supermercados, economia se faz com qualidade e use, vá com muita sede aos potes. Boa noite pessoal, com a visão da nossa rede da RDC TV aqui, o nosso canal, o nosso estúdio número 5, Gourmês na TV, está começando no canal 524 e no canal 24, estou todo atrapalhado. Eu ouvi o meu amigo Santos ali no pátio da nossa televisão, está chegando o verão, vamos nos encontrar mais agora. O Santos é um dos corretores mais conhecidos de Porto Alegre, destacado, e ele é nosso parceiro aqui na RDC TV, e nós nos encontramos muito na época do veraneio, ali na frente do Tato e do Balirai, que não existe mais, a linha Atlântida, e nós temos parceiro, por isso que eu brinquei com ele aqui. Aliás, esse estúdio, esse estúdio que é um aquário é uma beleza, porque como eu falo, o programa ao vivo tem uma beleza. Bom, como você sabe, o nosso programa é ao vivo, nós temos o patrocínio de Assum Supermercados e de Use, os nossos potes que estão aí na nossa mise en place todos os dias, e eu sempre quero chamar a atenção que esses produtos da Use não se resumem aos nossos potes, tem todos os produtos de dispensas necessárias para guardar nossos ingredientes, nossos produtos, então vocês não se acanhem com a qualidade dos produtos da Use que estão à disposição de vocês nas boas casas do ramo, como a gente dizia antigamente. Isso é antigo, né? Basta boas casas do ramo, antigamente. Mas nós somos antigos, né, Pedro Cláudio? Nós somos antigos e podemos dizer tranquilamente, sem problema nenhum. Bom, o nosso programa de hoje, antes de começar o nosso programa com os nossos convidados, que essa figura já apresentou, a figura carimbada, quer dizer, já está na folha de pagamento, inclusive, do programa, que é o Pedro Claudio Gigena. Falando nisso, depois temos que acertar nossos onerites, né? É, dá certo. O Pedro Claudio Gigena, que é gerente e incentivador lá do Qualidade Gourmet, que é nosso parceirão aí, inclusive, nos fornecimentos. Agora tem ainda, hoje funciona na Qualidade Gourmet, atualmente funciona, entre outras atividades, as vendas, os cordeiros, aquelas coisas todas, a confraria do cordeiro, comandada pelo engenheiro Paulo Hockenbach, que tem sido um sucesso, ela foi reestabelecida pelo Paulo, pela iniciativa do Paulo, e é um sucesso todos os meses lá na Qualidade Gourmet, com aquela carne maravilhosa de cordeiro. Bom, o nosso convidado é o Pedro Claudio, ela já disse, e a Valérie Lafay, que é mestre cuisinière, né? Parfait? Oi. E a Valérie é francesa, eu fui dizer que ela era francesa, e eu disse, é francesa, como se eu estiver, eu estou entrando no clima, né? E a francesa, ela é né, é em Paris, é em Paris, né? Bom, amanhã tem aula de francesa, eu tenho que falar direitinho, porque senão a Jaqueline, essa hora está dando aula, a Jaqueline Petovic, a minha professora, ela me pega amanhã no pé de toda maneira. Eu acho que ela vê os programas na repetição, e daí me pega, né? Daí me pega, então eu não posso errar muito, se eu for falar francês com a Valérie aqui, ela tem que me pegar. Bom, mas eu faço aula de francês, há muito tempo falo francês, né? Mas na verdade é muito mais para não perder o hábito, né? Este ano não viajei para a França, como via de regra tento fazer todos os anos, ou pelo menos um ano sim, um ano não, né? E eu sinto falta, naturalmente, a gente sempre sente falta de viajar, né? A gente sente falta de viajar, e esse negócio do francês vira uma... Eu tenho... a gente tem que fazer força para não ficar... para não ficar fazendo bobagem por aí. A gente, senão, as pessoas não entendem. Hoje o inglês é uma língua universal, e o francês nós temos muitos conhecedores da língua, mas a gente... eu vejo a dificuldade das pessoas entenderem, falarem o francês, a terminologia, porque uma coisa, a gente tinha... quando nós éramos guris, nós tínhamos no ginásio francês, né? Então todos nós... todos nós com mais... Todos nós aprendemos. Com mais de 40 anos, 40 e poucos anos, todos nós com mais de 40 e poucos anos, nós tivemos no colégio pelo menos uns vários anos, dois ou três anos de francês. Então temos noção do valier, do R, do acento grave, do acento tônico, essas coisas todas. Mas também tem mais o seguinte, só para falar nisso aí, é complicadíssimo o francês também, porque nos S finais, nos plurais... É, porque a escrita não tem nada a ver com a pronúncia. Nada a ver com a pronúncia, a pronúncia tem duas... É, é uma coisa inacreditável. É, é impressionante, é impressionante. Eu escrevo melhor do que eu falo, porque o problema de advogado, que tem facilidade de escrita, então eu gravo e eu escrevo melhor do que falo francês, eu acho, pelo menos. O Sr. Jaqueline diz aí, ele diz que eu erro um pouco. Mas Valeria, conta para nós o que você anda fazendo aqui. Você vai hoje fazer para nós um tia provençal com cordeiro, que é um lombo de cordeiro, aquele cordeiro maravilhoso que lá tem no Qualidade de Gourmet. Isso a gente fala depois sobre o prato. Fala um pouco sobre a tua vida, o que é que tu anda fazendo por aqui, onde é que tu andava, como é que tu tropeçou em Porto Alegre, chegou de novo. Já sei que tu já estivesse em Porto Alegre depois que tu fosse embora, né? Conta aí para nós um pouco, para o espectador, que eu quero saber. Pô, você vai fazer uma francesa que vai cozinhar aqui? Quem é essa mulher aí que eu não vi? Nós lá do União já conhecemos, por exemplo, lá do União, que eu digo com o União Cucos. Ela já teve um avançado no Peixe também, mas ela teve um avançado. Depois me chamaram para outros, depois para as mulheres, né? Fiquei um tempo na União. Conta um pouco da tua vida, hein? Eu vim no Brasil porque eu casei com um brasileiro alemão, eu conheci. Depois eu vim para cá, vou falar que ele era daqui. Fiquei do armazém antigo. Sim. Lembra? Claro. Lá do Azém, que eu fiquei 15 anos. 15 anos. Depois eu fui embora, depois eu voltei em 2000 para implantar um novo hotel aqui. Perfeito. Onde eu lancei o tepão, a moda gaúcha, que daí vendeu que nem chuchu na seca, né? E depois eu fui embora, mas eu viajei toda a América do Sul e voltei para a França e fiz. Então agora eu estava em Goiás, que me chamaram para fazer um grande restaurante, que é o Cabanas. Lá em Goiás, em Goiânia. Em Goiânia mesmo, e na melhor restaurante de lá, ganhei muitos prêmios, tudo. Onde eu vou eu ganho prêmio, né? Que bom. Então eu sou muito persistente. E a minha filha conheceu, eu ia embora para a França, mas ela conheceu um daqui, um advogado de Porto Alegre. Ele foi para lá, e daí a mãe que ficou grande, ele voltou para cá e a minha única filha voltou para cá. E daí, dava sete meses e me mandava mensagem todo dia, mamãe vem para cá, mamãe vem para cá, mamãe vem para cá. O coração falou mais alto. É, aí eu vim, né? E conheci o Pedro Claudio antes de vir, né? Certo. E daí, estou aí, né? Fazendo eventos. A gente é amigo, por incrível, a gente estava lembrando, batendo um papo, o nosso grande amigo é... O Felipe. O Felipe Remondô. Muito amiga dele. E daí... Mas ele não está mais aqui? Não. E eu faço eventos, eu tenho uma empresa que chama La Campagne, que eu vendo coisas francesas, né? Já vendi. Sim. E aí eu contei com ele agora, mas vou montar aí. O workshop de perua francesa com o Caire Gouillet. Perfeito. 10 de dezembro. Ah, é? Na qualidade gourmet, nós vamos montar um workshop com a Valérie com perua francesa. E todo mundo é curioso, acho que o peru é francesa agora, né? O peru não é peru, não é a França. O peru tem o nome completamente. Dende. O peru é Dende. Dende, né? Tem um colega nosso que diz Dinde. Dinde, é. Dinde, eu acho maravilhoso. Dende parece ser japonês. Dinde. Quem olha, é Dinde em francês, peru é Dinde. Por isso, vocês estão brincando. Onde eu conto? Onde teve aqui o Marcelo? Onde eu vi que tive com o Marcelo. O Marcelo, que é uma figuraça, né? O Marcelo, filho do Jorge Jesus. E esse negócio de francês, eu contei a história do mongeju. Ah, do mongeju. Todo mundo acha que é um prato francês. É mongeju, os caras, vem mongeju, acho que é um prato francês. É um creme, é um frango com... Tipo um trogonofe de frango, na verdade. É com cogumelo, um frango, um creme de leite. E fez esse prato. Tem pratos semelhantes, mas foi há 20 e tantos anos. O Pipe da Mota, que se chama Mota. O Jorge Jesus, o G. O G. E o Juca, que era um amigo deles que já morreu. Os três estavam começando a cozinhar, inventaram esse negócio, misturaram algumas coisas. Tem algumas diferenças, né? No Paz, basicamente, é cogumelos com frango. Com frango. Com frango e champignon. Basicamente é isso, mas tem outras coisas. Tem carne no meio, tem tudo. E daí eles inventaram esse prato, fizeram nas parejeiras. E de vez em quando servem. De vez em quando tem alguns jantares. Um desse chegou o cara, Mojeju. Ninguém sabe o que é Mojeju. É Mota, Jesus e Juca. E Juca. E chega um cara e diz assim, estou falando por causa do Dinde. Chega um sujeito na fila da cozinha e diz, não, eu voltei para comer de novo o Mojeju aqui, porque nem em Paris eu comi igual. Mojeju. Foi criado aqui. E o Dinde, peru, não é Dinde, é Dinde. Dinde, na verdade. Põe daí, Caterina. E daí, Valeria. Bom, então, faz uma semana que eu cheguei. Sim. E eu estou conversando com ele, nós estamos fazendo esse negócio de talvez fazer workshop e dar aula de cozinha ali. Perfeito. Sim. Bom, a qualidade de gourmet é na comendadora Credi. A comendadora Credi ali próxima do... Do Shopping Guatemi. Ele não deixa eu falar, rapaz, eu estou falando. Estou te ajudando. Está bom, então estou me ajudando mesmo, que eu me esqueço. Dos dois esquecidos. Aquele mandador Credi ali, a 100 metros do Shopping Guatemi, é essa rua, é a primeira rua depois do Poço, ali no Flávio, o Poço Ipiranga que tem ali. E é na frente, na esquina, onde se situa o Galo Cinza. Ou seja, não tem como errar. O Galo Cinza, aliás, é uma comida excelente, a gente teve aqui, a Priscila e a chefe, a Dirde... Aline. Aline. Estiveram aqui a semana passada, né? Maravilhoso o buffet dela. O Galo Cinza é ali onde a gente foi? Não. Sim, hoje a gente foi. Muito bom. Então, vocês não tem como errar no dia 10 de dezembro. A Valérie e a Qualidade Gourmeta estão fazendo um workshop com um piru de Natal e algumas... Eu já sei que vai ter algumas outras especialidades francesas. Vamos fazer um creme brunha, umas coisas assim, né? Está bem. Gente, nós estamos terminando o nosso primeiro bloco. Nós temos que fazer o Tian Provençal, que é o Tian Provençal, que a Caterine vai... A Valérie. A Valérie vai nos explicar, vai explicar para vocês no próximo bloco. Nós voltamos em seguida. Pessoal, nós vamos voltando com o nosso Gourmeta TV hoje, com a chancela de supermercados Assum, a economia se faz com qualidade e os potes da Uzi. Eu quero lembrar para vocês que na sexta-feira nós temos o jantar de encerramento do União Cooks, em que será lançado o livro do nosso parceiro aqui do programa, o Pipe da Mota, Os Cooks. Ele convidou diversos amigos que cozinham em Porto Alegre, inclusive profissionais e amadores das diversas confrarias que ele participa, em homenagem à mãe dele, este livro, todos com receitas tradicionais das casas de cada um. Excelente a festa, vai ser dia 29 lá no União, ainda tem... Eu hoje estive no União, tem uma, tem meia dúzia de lugares só, sobrando, vai ser uma festa maravilhosa, 500 pessoas, 12 cozinhas, excelente. E o Pipe vai estar aqui no Gourmeta TV na segunda-feira com o livro e nós vamos conversar bastante sobre esse assunto. Bom, aproveitando agora a Valérie Caterine, que vai fazer o Tian Provençal, que vai nos explicar como é que é o prato, como é que eles vão fazer. Eu já senti que estou excluído da Valérie, porque eu coloquei o jaleco, lavei as mãos e o Pedro Claudio, lá da Qualidade Gourmet, trouxe um espumante da Serra Gaúcha, da melhor qualidade, um Panizon, que eu gosto muito, não tem problema de dizer marca aqui. O dia que a Panizon, para patrocinar sozinha ou qualquer uma das... A gente tem que conversar com eles agora, né? Ou qualquer uma das grandes marcas, a gente vai fazer exclusividade, mas por enquanto a gente pode dizer o nome da qualidade da nossa Serra Gaúcha. Então eu vou trabalhar um pouquinho o espumante que a qualidade Gourmet nos trouxe e vou deixar eles trabalharem. Valérie, tu tem que falar, porque senão o espectador não sabe o que nós estamos fazendo aqui. Então, eu estou fazendo o Tian Provençal e primeiro vou refogar as ervas aromáticas. Quais são as ervas, Valérie? Tomilho, alequim e manjericão. Mas ainda vão ter... Em seguida vou colocar as berinjelas. Perfeito. Vou seguir a orientação técnica aqui. E aqui a gente vai colocar uma berinjela em cubos. E um pouquinho de azeite sempre, claro, né? É, sempre azeite. Vamos pegar uma colher aqui, então? Isso aqui. Vamos pegar aqui. Eu estou deixando a mise en place, tudo com a Caterine e com a Valérie e com o Pedro Cláudio, porque eles impuseram essa coisa, então eu vou fazendo um serviço aqui nobre do espumante para a gente brindar desde o começo do programa. E hoje tem que fazer uma referência. Vamos lá, Valérie, fale. Então, eu estou refogando primeiro a berinjela e vou colocar os aromatas, que é o tomilho, alecrim e manjericão. E em seguida vou colocar a canela. Perfeito. Sal agora. Canela em pó. Perfeito. Vamos fazer um brinde, então, começar o programa bem. Sim. Vamos começar o programa bem. O Pedro não bebe pouco, mas para brindar vai, né? Nós brindamos sempre. Saúde ao nosso programa. A saúde ao nosso programa, vocês. Obrigada. E ao nosso espectador. Vamos de casa, que está nos curtindo mais uma vez. Nosso espectador. Vamos lá. Então, estou me empolgando aqui, tá? Beleza. A Baleirinha está estranhando o fogo, Calil. Sim, muito fraco. Muito fraco. Mas vamos lá. Mas essa boca é a boca mais... A mais forte. Aqui eu vou ligar para a carne. Eu tenho que empolgar a carne aqui. Vamos ligar. Isso, deixa esquentar aí, que não tem problema. Deixa esquentar também. Vou botar a cebola aqui. Vou tentar, Sérgio, né? Já vale rir, né? Depois ela cozinha com os grandes chefes do mundo inteiro. E está voltando a Porto Alegre. Isso é maravilhoso para a gente. É um prazer em ter ela. Eu sou a estreia em Porto Alegre. Sua ré-estreia, né? Sim. Não é, Calil? É. Eu vou deixando aqui, porque é para a nossa câmera pegar bem o trabalho de vocês. Então, eu estou salteando... Esses produtos tudo tem no assuntar. A berinjela com aromatas e azeite. Agora eu vou saltear o cordeiro aqui. Bom, a canela tu põe depois. Depois. Tá certo. Vamos lá. E agora tu vai saltear o cordeiro na cebola com também ervas aromáticas. Com tomilho. Com tomilho e um pouquinho de alecrim. O Pedro Claudio fica sempre preocupado com a questão do nosso patrocinador. Eu sempre faço referência, eu sempre faço referência às qualidades dos produtos que eu encontro no assunto, que é onde eu compro. Mas não temos nenhum problema com relação a... Quando não tem mercado público, por exemplo, eu sou freguenço constante isso aqui. Não, mercado muito grande. Eu tenho mais o seguinte. Isso aqui ninguém é funcionário de uma multinacional que obriga a nem falar, não pode usar nem... O jogador do Grêmio não pode usar vermelho. Isso não existe, né? Aqui... Ah, eles estão usando cordeiro rosa. É. Então, o que eu quero dizer, o cara que trabalha na Coca-Cola não pode nem ser visto tomando... Então, como todas as carnes, eu salvo depois. Entendeu? Certo, certo. Então, o lombo de cordeiro cortado. O lombo de cordeiro cortado em cubo. Tá maravilhoso. Eu tirei um pouquinho de gordura. Perfeito, tá maravilhoso. Então... Dá vontade de comer e crua, assim. A gente pode fazer... Um tartar. É, o quibe. Um tartar. Mas o quibe de cordeiro é bom. É bom. Já fiz. É melhor, aliás, porque na tradição o quibe é... É de cordeiro, né? É de cordeiro. Bom, então nós estamos com a nossa berinjela mexendo. Quase pronta. A carne já pegou o gosto e vai agora. Sim, agora tá lá. Eu já vou montar a assadeira. Cadê a assadeira? Tá aqui. É, tá aqui? Pequena não, pode pegar a assadeira, aquela lá. É. Aquela de tefal ali, a tefal? Eu acho que é tefal. O forno tá esquerdo. O forno está em... O forno já tá ligado. Tá bem forte o forno. Tá bem forte. Esse fogo é forte, hein? Não valeu, Rita. Tem que... Depois vamos botar 180, mas estamos aquecendo ele. Perfeito. Ele tá... É, ele tá... Ele tá... É um prato que dura mais ou menos uns 40 minutos. É o tempo do programa que vai dar. É. Então a gente tá... Agilizando. Agilizando ele pra poder... Perfeito. Tá quase pronto. Pode soltar mais um pouquinho. Tá quase pronto. Calma pra ver só e tudo al dente. Perfeito. Não é assim não, não é pra... Pra ficar super tostado. É. Vai misturar com o cordeiro. Perfeito. Vou colocar de fogo, porque esse aqui tá muito lento. É, tudo lá é melhor. Tá quase boa. Ela tá bem pra cá. Tem que ficar bonito. E a secu... É muito bonito. É, né? Tô vendo. Isso aqui vai na base do... Da montagem. Certo. E em cima vai o tomate de abobrinha. Cortado assim um cimbo, um cimbo. Ó, eu já vou antecipando aqui as abobrinhas, ó. Você não vai querer provar um pãozinho com alguma coisa? O que nós temos aqui, não? Tem mais uma frigideira. Aqui a gente fez uma... Trouxe uma sugestão. Tem mais uma frigideira? Tu queres? Pega aquela... Hoje eu tava falando nesse programa aqui, eu tava com um amigo, um cliente meu, o Pedro Almada. Ô Pedro, um grande abraço. O Pedro, tava um cliente dele, nós távamos brincando com o programa e eu disse assim... Então eu posso botar a berenjada aqui? Certo. Tá pronto aqui, ó. É. Esse é pronto? Eu vou misturar com a carne depois. Tá, pode soltar. Agora eu vou fritar o pão, só nessa frigideira aqui. O pão. Vamos lá. O pão é uma baguete normal? É, baguete italiano é essa. Perfeito. Vou esperar, esquentar um pouco. Baguete... E a gente vai... Mais fatias? Não. É. Porque vai em duas pro prato, né? Mas pra provar depois, né? Perfeito. Bem embebida no azeite. Enquanto isso eu vou fazer uma redução aqui no outro pão. pra ganhar tempo. Açúcar... É, o açúcar. Minargo balsâmico. Balsâmico? Que é esse daqui? Aqui é uma quantidade, aproximadamente, de... Mais ou menos meia garrafa, né? De balsâmico. É, meia garrafa e a quantidade de um potinho de açúcar. Esse aqui, ó. Açúcar? Não, acho que é o sal. Açúcar ali. Fica bom. Esse aqui fica muito bom. É. Interessante o prato. Olha, presta atenção. Depois a gente dá uma... Uma recordada na receita. Com licença, Camila. Não. Fica uma montagem. Vamos pegar uma colherinha aqui embaixo, Carilho. Com gente presa. É. Ó. Obrigado. A gente vai dar folga pro Carilho um pouquinho, né? Toda semana cozinhando. Uma hora ele tem que parar pra gente poder mostrar, né? Eu tô olhando. Ó, minha especialidade é a cozinha provençal, que eu gosto muito. Perfeito. Eu faço tudo, mas a cozinha provençal é meu. E eu tenho essa empresazinha que é a La Campagne, que eu vendo coisas pra vocês. Tem um banho na internet. Tem que te distribuir aí. É, eu distribuo. É bom. Depois a gente pega... E eventos, discutir comitê, tipo... Sim. Eu tô chegando aí, ainda não consegui fazer. Tá voltando, não consegui se retirar. Sim, não consegui fazer tudo ainda, né? Perfeito. Mas, o que eu tô fazendo? Esse aí precisa de um prato pra colocar esse aqui. Sim, vamos pegar um prato embaixo, então. Sim. Não, prato, prato. Vamos pegar um prato aqui debaixo. O prato não é aqui, é na frente. Não é na frente. Aqui tu não vai passar na frente. Tu não vai passar na frente. Não, vamos passar aqui na frente, não vai ficar chato. Não, deixa eu botar aqui. Depois eu pego pra você. Põe aqui, põe aqui, põe aqui. Depois a gente pega. Depois a gente monta isso aí. Não, não tá indo bem. Ficou bonito o pão, hein? É bonito, né? É gostoso. Tá ótimo. Que legal. O pão frito por azeite, só o pão. Só com azeite. Só com azeite. Ele vai guarnecer o prato quando ele vai servir. Perfeito. Depois eu vou verificar que nós vamos fazer com... Posso fechar aqui? Pode. O cordeiro tá quase pronto. Perfeito. Porque ele vai no forno ainda, né? Sim, vai no forno. Então, já vamos misturar. O cordeiro com a berinjela. Cadê a berinjela? Olha ali, Pedro Cláudio. A berinjela, Pedro Cláudio. Aqui. Aqui. Eu também perdi. Você perdeu. Até parece que eu não me coordeno aqui. É. É. Então, aquela berinjela salteada, né? Perfeito. Porque nós salteamos a berinjela antes. Aí misture. Vou botar a canela agora. Perfeito. Bem provençal. Bem provençal. Podia explicar pra gente, né? Como é que quer dizer provençal? Provençal é... As elas da Provence também são as elas que crescem nas encostas que é a beira do Mediterrâneo. Só tem lá. Da Provence. Da Provence. Então, os três legumes... Pode família da Provence? Pode família. Não, mas eu vim aqui. Não. Eu vim aqui. O rei de Marseille. O rei de Marseille. O rei de Marseille. O rei de Marseille, oi, oi. O que é isso? E eu fiz uma étude do chefe. O meu toque, a gente fazia de esquina. Oi. Eu fiz um pouco de cozinha com a nossa água. Oi. Eu fiz um pouco de cozinha com oi. Oi, oi, eu já compro. No parlon francês, é um peu ou no francês? É um peu ou no francês? É um peu ou no francês? Não, não. Não, não. Olha, o visual é isso aqui. Olha que visual maravilhoso, gente. É lindo, gente. Isso aí já é gostoso. É, só isso aqui já dá pra botar na prata e vamos em frente. E o aroma tá maravilhoso, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Então, vou colocar aqui. Vamos lá pra forma. Perfeito. Olha que perfume maravilhoso. A canela com a berinjela. Sim. Eu que faço muita comida árabe aqui também. Tá quase árabe, né? É. O cheiro, né? Com a canela, né? É, com a canela. Beleza. Bom, agora o seguinte, agora vamos parar esse bloco, porque senão ninguém é de ferro. É a base do tchau. É, tá bem. Então, voltamos em seguida com o Gourmet na TV. Hoje com a Valérie e a Lafay, que está nos fazendo o tchau porrovençar com um cordeiro by Qualidade Gourmet. Nós voltamos em seguida. Eu tô com o Gourmet na TV, nós estamos voltando com a Valérie e a Lafay fazendo o tchau porvençal. Eu vou apressar aqui pra ela poder colocar no forno todo o resultado. Vamos lá. Nós fizemos a berinjela com a carne, temperamos com as legumes e agora o que tu vai colocar? Vamos lá. Agora vou montar. Vai montar agora pra ir pro forno. Tomate e abobrinha. Tomate e abobrinha. Eu vou botar mais em cima, tá? Assim. Olha que bonito de prato, gente. Tomate com a gente. Intercalado assim. Vamos tomar. Vocês viram que vocês viram que não tem grande dificuldade o prato, mas nós temos que ter a qualidade do produto aqui. Isso, o produto é fundamental. É. A gente sempre tem que fazer essas referências. Azeite bom, porque são os ingredientes de raiz, né? Sem dúvida. Esse é um prato muito antigo. Só que ele é muito moderno, porque ninguém sabe, né? Só um chefe lá francês, além de Cassi, que reinventou ele esses últimos tempos. O Alain Lucas fez uma... Releitura do restaurante. É, uma releitura. É, é. Não sei se tu chegou a ver. Não é. Em Nice, que ele tem um restaurante lá. Sim, tem vários. Na França é um em Nice. É, é um em Nice. Tomate. Eu vi a releitura, não me recordo exatamente, por isso que eu não quero fazer referência, mas eu vi a releitura desse tian, né? Que, aliás, é muito bom. Eu gosto de pegar livros antigos, ou de receitas de algumas décadas, e dar uma repaginada. Fica bom, né? E agora? O que mais, Tom? Tem berinjela, vou tomar uma berinjela. A berinjela? Sim. A gente que eu corto. Uma fatia. Vocês viram? Olha as seis fatias. De vez em quando. Eu vou fazer, eu vou trocar aqui, né? Boto aqui. Vou fazendo assim. Vamos lá. É mais, eu corto. Olha ele. Boto aqui, faço a batida. A nossa preocupação é mostrar pra vocês o prato, depois a gente dá uma recordada de como foi feito o prato, e na hora de tirar a gente acerta. E o pão, como é que deu? Que hora você coloca isso? Na hora de servir. Na hora de servir. Ah, interessante. Isso, agora eu vou botar sal. Esse é o sal. Azeite. Perfeito. Sem dúvida, porque esses legumes precisam do azeite. É, não pode economizar no azeite, tá? Não, não se economiza no azeite, não sabe. E? Alguns raminhos aí. E o tomilho. Vamos lá. Pode botar no tomilho. E vamos ao forno, porque senão não vai dar tempo pra gente ter pelo menos uma mensagem no final do programa, que nós estamos no time da televisão. O papel brilhoso pra baixo, tu botou pra baixo? É, ao contrário. Ao contrário. Por favor. Por favor. Papel laminado. O brilho pra baixo. Isso. Com licença. Como tá? Como tá lá com o papel laminado, não tem problema botar bem forte. Então nós vamos montar depois ele com o pão e com essa redução de vinagre balsônico. A gente assusta. Tá no máximo. Vamos lá. Deixa, deixa assim. Tá bom, tá bom. Quantos graus tá? Na verdade, tu recomenda 180, é isso? É uma coisa de 200, né? Vamos botar 200, né? É. Vamos botar 200 pra ir mais rápido aí, pra gente poder... Isso, pra acelerar. Enquanto isso, a gente vai limpando aqui e vocês vão conversando. Tá bom. Bom, conta... O que que nós temos aqui, Valérie? Essa, nós temos aqui. Ô, Pedro Cláudio, chega pra cá, faz uma, faz um... E o nosso... Isso aqui nós vamos decorar o prato com essa redução. Ah, vamos decorar a redução. E também que o vinagre balsâmico também é da Povonso, que é da Itália também, né? Da Itália, é. Ali tudo é junto ali. Tudo é junto. E vou preparar com uma caponata que a gente fez lá. Caponata de berinjela? Bom, na saída eu boto o queijo um pouquinho. Saída, né? Eu vi, eu verifiquei a perguntar se o queijo ia aonde. Mas ele não vai bem no começo, ele vai... Sim, senão ele derrete, né? Tem que ir no meio, quase no final. No meio desse. No final. No final. Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Esse prato é um prato de forno. É uma receita, vamos dizer assim, com meia dúzia de ingredientes, que vocês têm que ter bons ingredientes. Aqui a Valérie está fazendo com... está elaborando a carne que ela usou. Foi um lombo de cordeiro. Lombo de cordeiro. Lá da qualidade de gourmet. Sim. Lombo de cordeiro da melhor qualidade. Essa é da fazenda do Bucão? Essa é, tudo da fazenda do Bucão. Lá da fazenda, lá de Lavras. Lá de Lavras do Sul. Os cordeiros da melhor qualidade. Eu recomendo, já disse onde é a qualidade de gourmet, já não é a primeira vez aqui. Até o próprio Bucão já teve aqui, criador, né? Doutor Bucão, né? Doutor Eduardo Bucão, grande figura. Bom, então nós fizemos o nosso... tu fizestes a... A berinjela refogada. A berinjela refogada com azeite e legumes e aromáticos. E aromáticos. E aromáticos. E aromáticos. E aromáticos e aromáticos. E depois eu refoguei a carne, essa cordeiro com cebola roxa e as aromáticos. Também, a mesma aromáticos. E a canela. E no final a canela para dar aquele gosto maravilhoso. Para dar um casamento. Exatamente. Com azeira do Palmos. Perfeito, perfeito. Isso aí ela refogou e depois cortou in natura umas fatias de tomates e abobrinha. Com azeite. Aliás, a época da abobrinha. Agora é a época de abobrinha e os tomates. Eu recomendo as nossas feiras de Porto Alegre e o próprio Assum, lá no nosso supermercado. Mas as ervas estão, as ervas... Eu comprei esses dias umas abobrinhas. Não, elas são muito boas as abobrinhas. É a época agora. Acho que é a época. É a época. Eu recomendo também, não tem nada a ver com o nosso prato, mas recomendo vocês... Vocês comprem alho poró, porque o alho poró está impossível. Agora eles cresceram, estão lindos. Nas boas casas aí. Vou ver esse conselho aqui. Tá. Esse conselho depois do Pedro Cláudio dá um jeito que sobrou. Bom, então nós estamos aí com a nossa tia, que é feita pela Valérie, no forno. Por essa razão nós temos esse break no programa aqui. E nós estamos recordando a receita. Abobrinha, tomate fatiado. Ela aproveitou, pegou mais um pouco de berinjela que estava cru ali, que ela não tinha utilizado. Também fatioio e para dar um must no prato. Um must no prato. No prato, né? Então vocês vão vendo que nós... Aquele pão que ela fez, que ela podia estar fazendo agora, não precisa ter feito naquele momento. Mas já aproveitei a frigideira. Já aproveitei a frigideira. Aproveitei depois e fazei a frigideira. Mas aquele pão, ela serve no final, vocês vão verificar na montagem do nosso prato no final. O que tu tens aqui? Essa aqui? Essa é uma... Tipo uma carbonata de... Não, esse é feito nosso lá. Cabo de chá. É algo bem nosso. Deixa eu pegar aqui que a gente... Pega uma colherinha aí. Uma colherinha aqui. Primeiro é a gaveta. Ele vem aqui todas as semanas, ele vem para cá e não aprende. Mas que coisa, Tio. O homem não aprende. Não. Eu vou te fazer um roteiro... Um checklist. Um roteiro do estúdio. Um roteiro do estúdio, Pedro Claudio. Tá, não. Eu fiz o roteiro. Quem não sabe, o Pedro Claudio até apresentou o programa. Eu não sei se eu fui pegar um avião, não sei para onde. Eu disse, Pedro Claudio vai lá apresentar. Vem aqui apresentar. Até o Beto, né? Pensa que ele... Que ele... Sabia alguma coisa. Sabia alguma coisa. Como é que essa carbonata aqui? Conta para nós. Esse aqui a gente fez a carbonata de... De cabotear. Com cabotear. Nós tínhamos ontem um jantar de engenheiros, ontem. Sim. Na qualidade. Na qualidade. E a gente inventou de fazer um molho para comer com cordeiro. Sim. Nós fizemos o cordeiro assado e... Inventaram essa carbonata. Na pareja e criamos um acompanhamento só para eles provarem a cara. E essa carbonata... E aqui tem uma carbonata mais tradicional, mais italiana. Já falamos sobre ela. Depois nós vamos ver na hora aqui. Nós vamos brincar. A gente trouxe para a gente brincar um pouquinho com ela. Essa foi a Valérie que fez? Não. A Valérie nós acompanhamos apenas. É. Essa foi do Dudu? Essa aí é uma versão junto com o Dudu. O Dudu estava por nós. É um pedaço desse pão aí. Vocês estão pensando que nós estamos fazendo um programa aqui. E a francesa, tá? A francesa, tá? É a francesa. Vamos lá. Antes de encerrar o bloco, que nós temos que depois provar a nossa... Eu só vou provar essa carbonata aqui. É, que para mim... Vou provar aí. Eu vou provar também. Prova aí. Vamos provar. É... É algo diferente. A gente quis criar alguma coisa, algo... Um prato bem nosso, regional. Pode fazer, inclusive, bem regional. Pode fazer, inclusive, com bastante picante. Botar limão, dá certo. É isso aí. Botamos limão e a gente usou um pouquinho de pimenta. É... Acho que ela desce bem redondinha. Foi uma ideia maravilhosa ontem. Tem que ficar... A bocheada tem que ficar durinha, que se não vira pire. Exatamente, né? É, a gente deixou ela bem no dente, né? Tá no estilo provençal. Exatamente. No estilo provençal. Pessoal, nós estamos encerrando esse bloco. Nós temos o último bloco ainda, que o nosso cordeão provençal da Valérie está na forna. E vocês vão ver o resultado daqui a pouco. Nós voltamos em seguida para o nosso programa. Pode acelerar. Pessoal, nós vamos aqui para o nosso programa, a nossa volta, o nosso Gourmet na TV. Foi toda agitada. Eu não devia ter, Valérie, feito aquele programa. Nós não devíamos ter feito aquela primeira parte. Nós não devíamos ter diminuído a primeira parte. Mas eu estava tão impossível, né? Nós estamos tudo acelerados hoje. É, né? Daí acelerou tudo. Mas não tem importância. Nós estamos... O timer do programa é aquele. Eu, hoje, nós calculamos... Eu calculei, eu sou o culpado aqui de ter calculado 10 minutos antes. Porque senão o nosso... O nosso... O nosso... O nosso tian ia estar pronto agora aqui, nesse bloco. Ele ainda não está. Então nós vamos... Aí o Pedro... Imagina se o Pedro do Cláudio bebesse, hein? Tá. Imagina se ele bebesse, né? Saúde, né? Saúde. Tem que homenagear também. Mas de qualquer forma, o nosso tian... Quanto tempo nós temos de bloco agora, Beto? Só pra gente poder organizar esse samba aí. Quanto? Oito minutos. Então eu vou deixar uns cinco minutos aqui. Vamos deixar uns cinco minutos e dar o nosso tian. Pra poder, quando tirar, ele já está mais no time, né? A Valerri tirou o papel laminado exatamente pra dar uma forma, botou o forno no... Botou o forno no grelhado. Então pra dar uma apressada. Que eu vou me penitenciar com vocês, meus queridos. Eu devia ter feito diretamente o programa. Nós fazemos o nosso primeiro bloco pra apresentação da Valerri, essa coisa toda, dentro do programa. Mas agora já fizemos. Não, mas a gente ensinou, né? É, claro. Ficou bem, né? Ficou bem, né? Ficou bem, acho que ficou bem. Mas olha o perfume que está aqui, né? É, não está cheirando a Pauvinz, né? Olha você. É um parfum de Provence. É um parfum de Provence, né? Com o Rosé ainda, né? Com o Rosé. Com o Rosé. Da Panison. Da Panison, toda vez. Tudo. Fizemos uma mistura de... Essa é a caponata aqui que foi feita. Essa é a caponata mais adicional, né? É a caponata. Feita na panela mesmo, só. E a gente fez pro pessoal provar numa pré-degustação. Isso aí, no próximo jantar agora do Paulo Hockenbacher, nós vamos servir. Do Paulo Hockenbacher, não. Da confraria do Cordeiro. Da confraria do seu Paulo Hockenbacher. A confraria do Cordeiro, que o seu Paulo Hockenbacher é hoje o titular, mas ele não é... Ele não é o doido da confraria. Se você quer ter alemão aí, para de alemão. E o alemão vai comer uma caponata italiana. Vai dar um negócio na cabeça dele. Eu só quero... Eu falo do Paulo Caponata. O Paulo Caponata. O Paulo Caponata, não. Eu falo do Paulo Hockenbacher, assim, desse jeito. Quando eu falo dessas brincadeiras dos amigos, eu faço muita questão de fazer essas referências. Como nós temos tempo aqui hoje, porque o Paulo é um engenheiro de sucesso. Tem uma empresa conhecidíssima aqui em Porto Alegre. E ele abraçou, ele reviveu a confraria do Cordeiro, que foi a confraria fundada pelo Danilo Ucha, que faleceu há alguns anos. Ele refez o livro dele, que tem lá na Qualidade Gourmet. E tomou a peito de refazer a confraria que o Danilo tinha há muitos anos. Esse livro do Danilo é, inclusive, só de receitas de Cordeiro. E lá na Qualidade Gourmet, ele reúne um grupo de amigos e se reúne mensalmente. Então, esse alemão tem que ser muito sucesso. Agora, não é a confraria do Paulo Hockenbacher. Mas, nessa quarta-feira, ele vai para a cozinha. Não, só tinha o seguinte, a última reunião, a última que foi realizada em novembro, era a última. Agora, inventaram uma semana que vem. Eu tenho duas jantas naquele dia, eu não posso nem aparecer. Não tem agenda que resista, né? Não tem agenda que resista à gastronomia. E foi unânime. Foi unânime. Dá para fazer um? A caponata bem feita sempre é bom, né? Sempre é bom. É tipo um ratatouille. É tipo um ratatouille. É tipo um ratatouille. É a mesma coisa quando é bem feita. É primo irmão, né? Primo irmão. Olha aqui, eu tenho hoje a apresentação dos meus netos. Daqui a pouquinho. Vou sair correndo, mas eu vou sair alimentado, bebido, não tem problema nenhum. O Uber vai me levar direto. Já fez um... É, já fiz um repasão. Quanto a gente tem de programação? Vamos, vamos... Posso ir aqui? Vamos, vamos, vamos mexer na nossa. A gente está bem informal hoje, né? Hoje mudou tudo. Quantos minutos? Cinco. Tá, dá tempo a gente fazer. Vamos esperar uns três minutos aí, né? Mais uns dois minutos a gente espera e monta o prato. Então, vai ver. Então, vamos tomar uma recortação. Mas eu posso fazer a decoração, né? Pode, já pode. Então, vai. Só me esperando. Pode cortar o limão em rodelas, por favor. Sim. Ah, o Calil ajuda aqui, ó. O Calil é bom nisso. Você não queria... Quando ela fica finca, eu vou torcer, tipo borboleta, assim. Quando ela fica... Para fazer borboleta? Tipo, bem simples. Também assim, chefe? Assim. Olha aqui, eu gostaria que o meu câmera, que é o Beto, que ficam falando de mim, que eu não faço mais nada aqui no programa, só os convidados. A qualidade do corte do limão siciliano aqui, exigido pela Chefe. Consegue? Vai lá, Beto. Vamos ver o nosso fit lá, para nos ajudar. Olha só. Olha aqui, olha aqui. Não almoçou ainda, não tá. Vai ser em cima do tchon, certo? Aí, pode mostrar, Calil. Olha. Olha. Bem fininho, assim. Transparente, olha. Transparente aqui, como a chefe exigiu. Vocês querem o quê? Né? É. Aliás, cozinha tem que ser feito, esses detalhes das cozinhas, como a chefe, com um limão bem fininho, né? Uma fatia de limão bem fininho. Olha, chefe. É isso aqui. Isso é detalhe de cozinha. Coloca em cima do tchon. Tá, vai colocar em cima. Ah, bom. Então tá. Bom, então vamos fazer o seguinte. Agora vamos tirar a nossa... Vamos tirar a nossa... O tchon. Vamos dar um quentinho. O nosso tchon de lá. Vamos tirar da forma que ele esteja, mesmo que não esteja ainda na condição que a gente quiser. Vai estar maravilhoso. É, mas eu acho que tá bem. Quase bom. Tá quase bom, mas uns 2, 3 minutos ele daria 3, 4 minutos. Mas vamos pegar ele pleno aqui, né? Para mostrar. Para mostrar. É. Não vai derrubar esse negócio, eu te conheço. Se não. Olha aqui, gente. Quem te conhece. Não, é maravilhoso, né? Ó. Até eu me espanto. Olha que coisa bonita aqui. Olha que coisa linda, pessoal. Dá para dar um poço novo. Vai, tá dando? Isso é o tchon, né? Tchon quer? Ó, não te esqueça. É, tá o queijo agora. É. Então, toca ali ficha aí na mala. Teria que ser gruyé, mas aí eu adaptei a italiana, né? Sim. Parmesão. Eu acho que o gruyé é porque o gruyé é mais cremoso, né? Isso. É. Mas aí... Tá bom, vamos lá. Não tem importância, vamos no parmesão mesmo. Né? Queijo tem bastante. Eu acho que tá ótimo. Bom, aqui... Esse aqui é o nosso... O nosso tchon, né? Que a... Chefe... Chefe. Pode, chefe? Vamos lá. E esse contigo. As honras da casa é sua. Olha, esse cordeiro... Esse cordeiro com a berinjela não tem como ficar ruim. É, a gente consegue voltar bem... Bem ao... É, mas nós temos que ter presente. Nós temos que ter presente a... A cozinha... A cozinha provençal, né? No caso da cozinha provençal, a cozinha da Provence, né? Que ela nos dá... Ela nos dá toda uma tradição culinária. Pronto. Tipo assim. É. Não é? Queria fazer assim, na verdade, né? É, eu ia fazer, mas eu tô me enredando. E... Deixa eu te falar... Então... Quatro. Justamente, é... E tem outros pratos, assim, da Provence que são, assim, muito... Bom... Tem o coasson à barrigulho, que é muito bom. Coasson? Coasson à barrigulho. É o peixe... O peixe robal. Coasson é peixe, gente. É o robal. Que é envolto em folha de alface. É. Folha de alface crua? Não. Escaudada. Sim. Que tipo de alface valeu, hein? Liza. Liza. Mergulha, tira. Sim, mergulha na água quente e tira. Tira, põe o chamiz, o... Sim. O peixe. Sim. Botar pra frigideira com azeite, tomilho, vinho branco e pastiz. Opa! Opa! Pastiz já ficou bom. Pastiz é um anis que não tem por aqui, é muito raro. Mas eu quero só... É, tipo anis. É. Pastiz é um tipo de anis. E serve com tomate, queixada Provençal e um pão frito. É. E um pão frito. Sim. Bom, eu vou colocar esses dois pratos ali, né? Porque tá bonito até aí, Beto. Né? Dá pra aqui? Tá bom. E eu vou... Eu vou passar por cima de todas as convenções normais da nossa vida. Normais. Né? Normais. Vou aproveitar um pedacinho. Nós temos que provar sempre esse negócio. Sim, claro. Aqui sempre se prova. Não tem receita que não se prove, né? Não tem. Tem que provar tudo. Então, se vocês quiserem, podem ser meus convidados. Peguem garfo aqui. Se vocês quiserem, podem ser meus convidados. A gente dá uma encerrada gloriosa. Pega aqui embaixo a água, vai ver toda essa coisa aí. E aqui no meio, tá... Olha que maravilha. Não é? Eu quero só dizer pra vocês o seguinte. Que com o pão que a Valérie fritou no... Do azeite. Do azeite de oliva, né? Que eu... Olha, se eu vou fazer... Eu fui cicomedido, mas vou pegar uma fatia mesmo, que é pra... Tá só um pouquinho. Só um pouquinho. O chefe tá impossível. Nós vamos fazer... O Beto tá me cobrando. O Beto tá cobrando. O Henrique não chegou ainda, então não tem problema. O Henrique não apareceu ainda no estúdio hoje, né? Bom, pessoal, nós estamos quase encerrando o nosso Gourmet da TV, né? Mas de qualquer maneira, com essa imagem da chefe Valérie, do Pedro Cláudio e minha, nós estamos degustando o nosso Champ Revençal, né? Da nossa querida França, Revençal. Recomendo. É bom, né? Muito obrigado pra vocês, obrigado pela audiência, obrigado... Obrigado, Revençal. Merci, Revençal. Merci, Revençal. Obrigado a todos. Ademã. Ademã. Ademã é bom. Gourmet na TV, oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. E use, vá com muita sede aos potes. E use, vá com muita sede aos potes. Dailing coisas. Paz. É muito bem.